Boa tarde, companheiro. Gostaria de comprar algo feo. Sadaquisegubaca, este burka não existe mais se já enxer o saco. A evolução do ser humano nos permitiu o nosso sistema imunológico destruir o burka. Ae! Sabe o que mais ajudou a exterminar a peste burka? Meu pau na sua burka. Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. Mural da historia, peste burka e buluçal do ser humano já deu no saco.